Fala meus queridos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui falar sobre algo muito importante com vocês. Acordei cedinho, tomei aquele banho e eu vim aqui falar com vocês sobre o tempo. O tempo é uma coisinha que tem desesperado muita gente, inclusive faltam dois meses pro ano acabar. Eu acho que isso tem causado muito pavor em muita gente. Porque gente, o tempo é uma coisa que a gente não tem controle, né? E coisas que a gente não tem controle, muitas vezes é tão assustador, né? Não tem o controle das coisas. E eu já vi muita gente desesperada porque o tempo voa. Inclusive eu, né? Não vamos ser hipócritas. Porque principalmente esses dias que... Esses últimos dias que a gente tá vivendo, que o tempo tá voando cada vez mais rápido. Quando você pensa que é segunda, é sexta, quando você pensa que é sexta, é domingo. E por aí vai. E daí, às vezes você pode estar se sentindo atropelado pelo tempo, atrasado. E daí você fica olhando o relógio alheio, né? Você fica olhando pro tempo dos outros. Ah, porque fulano já se formou, porque fulano arrumou um trampo muito bom, trabalho muito bom. Fulano já casou, já tem filho, já tem isso, tem aquilo. Minha gente, para de olhar pro relógio dos outros. Todo mundo tem 24 horas. Se você for, olha, todo mundo tem 24 horas, eu tenho 24 horas, você tem 24 horas. Todo mundo tem o mesmo tempo. Entendeu? Se fulano tá vivendo aquilo, tá vivendo aquilo lá, isso, isso e aquilo. Não é o tempo dele, ele tá dançando conforme a música que foi tocada pra ele. Então, pare de querer dançar a coreografia que foi feita pros outros. Você vai errar os passos tudo. E por errar os passos, você vai achar que você é um imprestável, que você não serve pra nada, que você é um bastardo, que você, como eu falei, tá atrasado, que você tá vivendo por viver. Minha gente, mas não é assim. Você tem que dançar conforme a música que tá sendo tocada pra você. Você tem que aproveitar as suas 24 horas e parar de olhar pro relógio do outro. Porque a partir do momento que a gente passa a querer viver a correria do outro, a gente vai se atropelar. A gente vai se frustrar. A gente vai viver uma vida ansiosa, a gente vai viver uma vida frustrada. Porque você vai querer viver a vida do outro. É uma coisa tão simples. E a própria Bíblia fala que há um tempo pra tudo. Se você for ver em Eclesiastes capítulo 3, vai dizer Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E lá vai dizer que tem tempo pra tudo, tá? Tem tempo pra chorar, tem tempo pra tudo. Vai falar aqui, ó. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. E a gente tem tempo pra tudo. Tudo nessa vida tem tempo. Ah, eu não tenho tempo pra chorar, não tenho tempo pra sofrer. Minha gente, se você tá passando uma situação que você precisa chorar, você precisa sentir aquela dor, não se cobre. Vá chorar. Chore o tanto que você quiser. Sofre o tanto que você quiser. O importante é não ficar naquilo, entendeu? Ah, hoje eu quero rir. Vá rir muito. Acho muita graça. Entendeu? Rir é pra ficar com a barriga doendo. Não importa. Mas aproveita o teu tempo conforme a música que tá sendo tocada pra você. Dance conforme a música que tá sendo tocada pra você. Aprenda a viver os seus processos, entendeu? Não atropele. Não se atropele. Porque você vai se frustrar. Viva o seu tempo, as suas 24 horas. Gente, eu não vim aqui pra falar palavras bonitas, porque eu nem sei falar direito. Minha dicção nem deixa. E a minha memória não deixa eu lembrar de frases bonitas. Mas eu vim aqui só pra falar o óbvio pra vocês. Viva o seu tempo. Assim você vai se frustrar menos. Se você não conquistou, sei lá, o seu carro aos 18, seu trabalho aos 18, calma. Calma, você ainda tem muito pra viver, entendeu? Além de mais, o mundo tá tão... Minha gente, tem muita coisa ainda pra acontecer. Muita coisa pra gente viver. Ah, mas então adivinha? Não, não só adivinha não, gente. Mas é aquela coisa. Viva como se Jesus fosse voltar hoje. Não, é assim. Tá vendo como eu não decoro frase? Tem uma frase que diz assim. Viva como se Jesus fosse voltar daqui a 10 anos. Mas esteja preparado como se ele fosse voltar hoje. Ou seja, viva a sua vida. Viva a sua vida sem se preocupar tanto, entendeu? Só esteja preparado. Só esteja preparado. Viva uma vida boa. Uma vida tranquila. Suave. Supimpa. Eu acho que isso é bom, supimpa. Eu vi alguém dizendo isso uma vez. Eu achei legal. Eu quis dizer agora. Espero que tenha um significado bom. Vou já pesquisar. Mas eu acredito que supimpa é algo legal. Mas, minha gente, é sobre isso que eu vim falar isso com vocês hoje. Para de se desesperar. Faltam dois meses pro ano acabar. Mas nesses dois meses pode acontecer muita coisa top com você. Muita coisa massa pra você. Então só viva o seu tempo. E é sobre isso. Vim aqui só pra conversar essa coisa óbvia com vocês. Óbvia. Fala bonito, né? Eu vim aqui só pra falar isso pra vocês. Viva o seu tempo. As suas 24 horas. Dance a sua própria música. Curta o seu próprio tempo. Para de querer viver a vida do outro. Você vai lá no Instagram e vê todo mundo com as suas vidas perfeitinhas. Nem assim não, minha gente. Os filtros estão ganhando o mundo. Viva a sua vida real. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todo mundo só tá vivendo viver a sua vida com as suas 24 horas. Todo mundo só tem 24 horas. Você não tá atrasado. Só bota isso na tua cabeça. Você não tá atrasado. Você tá vivendo o seu próprio tempo. Você tá dançando a sua própria música. E é sobre isso que eu vim falar hoje. Tá bom? Então, confia em Deus. Só acredita em Deus. Ele vai fazer o que aconteceu na sua vida. Mas é no tempo dele. Porque ele sabe a hora certa de te entregar o que tu tanto tá pedindo. Talvez porque se ele te der agora, as coisas vão ficar tão legal. Então, confia. É que nem o nosso pai. Ele, nossa mãe e nosso pai. Eles sabem, entendeu? Das coisas. A gente não. Tipo eu. Eu quero tanto dirigir esse carro aqui. Mas eu sei que se eu pegar ele, eu derrubo a cidade inteira. Porque ainda não é o tempo de eu dirigir. Porque eu não aprendi a dirigir. Então, aprenda a viver os seus processos. E depois você dirige. Valeu? Só sobre isso. Beijo. Espero que vocês tenham gostado. E se inscreve no canal. Compartilha. E...